Qual o investimento médio para plantar um hectare de agrofloresta? É muito relativo. O investimento inicial é muito relativo. Por exemplo, você tem trator? Não tem. Ou tem? Se você tiver, já é menos um custo. Ou então você vai ter que alugar. Você vai ter que alugar. Então, quais são as espécies que você vai estar introduzindo? Você vai plantar de semente ou plantar de muda? Se você plantar de semente, vai ser um custo. Se plantar de muda, vai ser outro custo. Qual vai ser o seu foco de produção? Então vai ser muito relativo. Você vai irrigar essa área ou não vai? Então varia de R$4.000 a R$5.000 a R$40.000, R$50.000 o investimento para um hectare. Vai depender do seu foco de produção. Vai depender da sua estrutura. Vai depender da localidade que você vai estar trabalhando. Então é muito relativo. Então assim, quanto mais investimento a gente vai colocar inicialmente, mais rápido a gente vai conseguir retornar esse sistema. Porque a gente vai produzir mais de acordo com a produtividade. em cada uma das plantas. Então, por exemplo, eu vou trazer da mesma forma, por exemplo, um sistema convencional. Eu vou produzir, vou adubar, vou fazer todo o procedimento, vou irrigar e vou ter apenas uma produtividade. Apenas uma produção. Então eu vou estar botando meus ovos tudo numa cesta só. Tudo no mesmo sistema. Mas aí, o que acontece? A gente vai produzir 15 vezes mais na mesma área. Nós vamos trazer outras culturas, mais 15 culturas, até mais, dependendo aí da integração do seu sistema, para poder dar melhores condições para essa planta e com isso ter um melhor retorno econômico. Então com isso a gente vai conseguir aumentar a nossa rentabilidade no nosso sistema. Então, o custo médio de implantação de uma agrofloresta é relativo por área, é relativo pelo seu foco de produção, pelos equipamentos. Então, por exemplo, aqui tem um lugar que a diária é 120, tem um lugar que a diária é 70, tem um lugar que a diária é 50. Então vai ser relativo. Então precisa ser feito um planejamento. Um planejamento de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu foco de produção, de acordo com as características da sua terra. Às vezes a sua terra não passa trator, porque tem muita pedra. E aí o que você vai fazer? Tem formas, tem métodos, tem técnicas para você implementar mesmo com o solo com pedra, mesmo com o solo mais argiloso, mesmo com o solo mais pedigoso. É possível a gente trabalhar as melhores características da nossa propriedade com o foco no método da agricultura e da abundância. Então é relativo. Então você precisa fazer contas e saber exatamente o passo a passo para você estruturar o seu projeto e saber qual é a rentabilidade e qual o investimento necessário para você implementar o seu sistema.